Na época que eu comecei aqui na Alphaclean, foi a indicação, né? Eu tinha um irmão que trabalhava aqui e estavam precisando de gente, a empresa tinha recém-começado e foi ele que me indicou, né? E eu vim aqui, fiz a entrevista com o Claudenir, né? No começo a gente funcionava assim, né? Tinha o ex-serviço, né? Eu lembro que o Claudenir tinha uma salinha lá atrás, uma salinha bem pequenininha, né? Que hoje é o nosso depósito de produtos. Nessa salinha ele tinha um notebook e ali ele tirava as ordens de serviço, né? A gente começava aqui 7h45, mas até imprimir todas as ordens e sair, já dava quase 9h da manhã. Então, aí o Claudenir levava nós pro serviço, a gente fazia o serviço, o Claudenir saía pra fazer outras coisas, né? Depois buscava a gente, tinha toda essa logística, era bem difícil, né? No começo, quando ele tinha um carro só, então o carro que ele usava era o carro que usava pra trabalhar. O que mais me chamou atenção foi a honestidade, né? Então, desde o começo, mesmo sendo pequeno, a gente recebia sempre no dia certinho. Nesses 10 anos, não lembro de um dia atrasar o salário. Então, honestidade, né? Tudo que a gente conversava, de fazer as coisas sempre certinho, né? Sempre dentro de uma linha. O Claudenir me chama aqui, ele me oferece uma promoção pra ficar de supervisor operacional. E voltando uma semana, né? Pra me sair, eu não tinha lugar pra ir, não sabia o que eu ia fazer. Só queria sair desse ambiente que ficou pesado, né? Pra mim. Daí o Claudenir anunciou a demissão do outro supervisor e me chamou pra ser supervisor. Então, falei pro Claudenir, né? Que eu ia conversar com a minha esposa, ver como é que... E no outro dia, eu aceitei o cargo e me agradeci ao Claudenir. E hoje, faz acho que dois ou três anos que eu tô nessa posição e... E a gente notou muita mudança, né? Na empresa. Não porque eu fiquei de supervisor, né? Mas alguma coisa estartou a empresa que teve muitas mudanças e hoje ela é o que é. Ok. E hoje, a Alphaclean, a gente põe a mão no fogo pela empresa. Apesar de a gente... Hoje a gente trabalha aqui não é só pelo salário, não é só pelo sustento da família, né? A gente tem um propósito de trabalhar aqui. Mas o que eu destaco hoje na Alphaclean é essa honestidade, né? A gente faz tudo corretamente, os impostos, o Claudenir abre pra gente. A gente sabe que é tudo pago certinho, não atrasa um dia. A gente tem essa confiança, né? Eu falo por mim, hoje a gente tem orgulho de trabalhar aqui. Porque pelo que a gente vê, né? Fora daqui a gente sabe que não é assim que funciona ali fora. Então, eu cheguei aqui na Alphaclean através de algo que foi construído, assim... Através de algumas conversas com Claudenir, nas Entres Linhas. Algo que foi construído um tempo muito antes. Ao qual a gente não verbalizava, mas entendia que por algum motivo não era o tempo ainda. Mas a gente já estava construindo isso, sem falar descaradamente que de repente eu ia vir pra cá ou não. Mas a gente já entendia que existia algo que ia nos unir novamente profissionalmente. Eu acredito que seja muito por causa do propósito, né? Por causa de tudo que a gente construiu, até mesmo como pessoa antes da Alphaclean, né? Eu, na verdade, tipo... Muitas das coisas que eu aprendi no início da minha caminhada nesse ramo, eu aprendi com o Claudenir, né? Ele que me passou muita coisa. Ele que foi muito exemplo pra mim nessa área. Exemplo de buscar algo que ainda não existia. Eu peguei isso muito do exemplo do Claudenir, né? Então, eu acredito que isso foi gerando algo dentro de mim. Acredito que foi fortalecendo, óbvio, que a minha identidade pessoal, mais com marcas de uma pessoa que eu caminhava e assistia cotidianamente. Então, pra mim, a minha maior realização é eu poder chegar aqui, trabalhar, entender que eu estou trabalhando numa empresa totalmente idônea, que segue os princípios à risca, que eu não preciso ficar dando jeitinho pras coisas, ou até mesmo falar mentiras pro cliente, né? Fazer coisas que talvez fossem contra os meus princípios daquilo que eu acredito. Aqui, nesse lugar, nessa empresa, eu consigo caminhar de cabeça erguida seguindo os meus princípios, porque essa empresa também tem esses princípios de andar na integridade. Então, a minha maior realização, né? Uma das minhas maiores realizações aqui é isso, saber que eu estou numa empresa íntegra que segue princípios. Eu entendo que tudo que a gente tem feito com muito esforço, inovação e muito empenho e muita dedicação, embora eu entenda que já existe um trabalho, já existe uma caminhada que a gente já está fazendo, já fez e continua fazendo, mas eu ainda acredito que isso é só a pontinha do iceberg. E eu entendo que a gente está nesse mercado hoje e a gente tem gerado valor naquilo que a gente faz, porque, na verdade, a gente tem uma identidade, a gente não precisa copiar ninguém. E eu entendo que aqui a gente sempre vai prezar pela alta qualidade, alta qualidade, alta qualidade, sempre pela alta qualidade, né? Muitas vozes de fora vão vir e vão querer nos roubar essa identidade como empresa, mas não vão conseguir, porque a gente sabe onde a gente está, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente sabe da nossa identidade. E eu entendo que nos aguarde, que está só começando. O que eu queria que o cliente soubesse, assim, que eu entendo que o que a gente tenta mostrar para o cliente, tenta tangibilizar para o cliente, muitas vezes a gente, às vezes, não consegue, porque de fato é difícil, né? Eles entenderem que o que a gente faz, por ser a nossa identidade, é feito com muito amor e muita dedicação. Então, na verdade, não é só valores monetários, não é só dinheiro, não é só quanto eu vou pagar, não é só o prazo de pagamento. Óbvio que existe um custo para isso, mas o nosso real objetivo é fazer as coisas com amor e com qualidade, a ponto de a pessoa, de o cliente chegar e falar assim, nossa, que serviço! O que nos deixa mais motivado é quando um cliente chega e diz assim, ó, nunca tinha visto um serviço em um atendimento dessa maneira. Esse é o nosso objetivo. Cara, a liderança do Claudineer aqui, ela é uma liderança... Ela é... Como é que eu vou te dizer, cara? Ela é como se fosse... Uma flecha, né, cara? Ele te puxa para trás e te solta para te voar cada vez mais longe. E é difícil isso, porque... Todos nós temos as nossas limitações, né? Às vezes... Eu costumo dizer que às vezes a gente é o nosso maior boicotador, né? A gente se boicota, né? A gente muitas vezes não acredita no nosso próprio potencial. Todos nós somos assim. Mediante a pressão de tudo que acontece no dia a dia, às vezes lidar com pessoas boas, mas às vezes lidar com pessoas difíceis de lidar. E muitas vezes essas pessoas são como setas que às vezes fazem a gente balançar, a gente duvidar quem realmente nós somos, né? E a liderança do Claudineer fica muito claro que ele... Ele não tenta nos mudar. E sim, ele age de uma maneira para extrair aquilo que é melhor da gente. Então, ele nunca... De maneira alguma, eu vejo o Claudineer tentando nos mudar. E sim, extrair o que é de melhor da gente, né? E fazer com que a gente entenda quem nós somos também. Para fazer as coisas com excelência. Porque o que eu vejo que é muito claro e que ele deixa isso muito transparente é que não tem como a gente fazer algo bem feito se a gente não estiver bem, né? Então, isso é algo que muitas vezes transcede o profissionalismo. Passa da linha do profissionalismo. Chega... Passa totalmente da linha do profissionalismo. Porque não tem como tu trabalhar bem, como tu ser um bom profissional se não estiver bem pessoalmente, se não estiver bem com a tua família, se não estiver bem com teus filhos, né? Não tem como, né? A tua cabeça não fica boa. E o que eu vejo no Claudineer é isso. É que ele está sempre tentando arrancar o melhor da gente e sempre ultrapassando o profissionalismo. Sempre nos impulsionando a fazer algo além do que é o profissional. Nos impulsionando para sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores cidadãos, pessoas íntegras. Pessoas que realmente fazem a diferença numa sociedade que está tão decaída, né? Então, é isso que eu vejo. Isso fica muito claro no propósito do Claudineer. Porque realmente isso é o que a gente tem vivido aqui dentro da Alphaclion. Essa é a nossa realidade. Essa é a maneira que ele nos influencia em todas as áreas da nossa vida. A Alphaclion já tinha sido gerada no coração de Deus e depois, com o tempo, ela foi gerada no nosso coração. O Claudineer começou trabalhando com o pai dele. Ele tinha um amor nessa profissão, no que ele fazia. E isso já estava no coração do Claudineer. E com o tempo, isso foi gerado no meu coração também. No início, a Alphaclion, nós não tínhamos condições ainda. A Alphaclion, ela começou muito pequenininha. A gente não tinha praticamente recursos, né? E por um bom tempo, eu trabalhei fora, ajudando também na parte financeira. E depois, com o tempo, que a gente viu que a empresa já estava bem consolidada, né? A gente foi aonde eu vim, né? Deixei tudo e vim fazer parte da equipe Alphaclion. Eu acreditava no potencial do meu marido, eu encorajava ele. Porém, eu não conseguia ver com os meus olhos aonde a Alphaclion poderia chegar. Então, pelo fato de eu ser uma... Eu fui uma criança que eu sempre tive que correr atrás dos meus sonhos, daquilo que eu queria. Foi difícil pra mim confiar, né? Confiar que Alphaclion ia nos prover a vida que a gente sonhava. A chave virou quando eu entendi. Quando eu entrei dentro do propósito, quando eu entendi a visão do meu marido. Foi aonde a chave virou no meu coração e eu consegui realmente confiar e acreditar no propósito que a Alphaclion tem pra nossa vida. O propósito da Alphaclion inicialmente era nos trazer uma vida boa, onde a gente pudesse ter mais um filho, né? Ter condições de dar uma vida boa pros nossos filhos e a gente poder desfrutar de coisas boas, né? E hoje o propósito da Alphaclion é mudar a vida de pessoas. Sendo referencial, sendo diferença, trazendo estrutura emocional, estrutura física. E isso é o que a Alphaclion tem sido, né? A gente crê que a Alphaclion, na verdade, hoje ela não é só uma empresa, mas ela é um lugar de... É o nosso campo missionário, né? Onde a gente alcança a vida das pessoas, dos familiares, dos nossos funcionários. É onde a gente tem tocado uma geração. O momento mais forte pra mim é quando as pessoas vão sair da empresa e que elas dizem que aqui elas foram tocadas de formas diferentes. O meu coração e o do Caldemir sempre foi, né? de fazer com que a vida das pessoas fosse transformada. E quando as pessoas saem daqui, elas saem dizendo que a Alphaclion é uma família, um lugar onde elas aprenderam muitas coisas, como paternidade, como a construção de a pessoa entender o propósito dela. A maior realização foi me entender quem eu sou e aonde eu posso chegar. A minha visão de futuro é chegar daqui uns 10 anos e poder contemplar, tipo, a minha família, meus filhos, meu filho casado, minha filha uma moça, né? E eu e o Claudinei podendo desfrutar, podendo viver os sonhos que o Senhor tem pra nossa vida. Eu vejo o Claudinei como um pai que ele exorta no momento certo, mas também no momento certo ele ama, ele acolhe. Então, quem conhece sabe do que eu tô falando, que a paternidade flui naturalmente da vida dele e eu vejo ele como esse homem, um líder que mostra o caminho, que abre o caminho e que conduz as pessoas pro lugar certo. O marido, o Claudinei, ele foi cura pra minha vida e ele me construiu. Hoje eu sou quem eu sou por ele construir isso dentro de mim e desconstruir muitas coisas. Ele é um marido amoroso, dedicado, fiel, e amoroso.